Gente, eu vou ensinar pra vocês um método de jogar com a panela, clarear. Olha como é que essa panela tá. Deixar ela bem brilhosa, que é bem legal. Você vai pegar vinagre branco e vai jogar em toda a panela. Toda a panela, tá? Depois que você jogar em toda a panela, você vai pegar limão e vai espremer o limão assim, ó. Bom, vou tirar essa escarocinha aqui. Aí você vai pegar, vai jogar o detergente que você tá acostumado. E aí nós vamos agora esfregar essa panela, tá? Prontinho. Olha a panela como é que ficou. Olha por dentro. Vinagre e limão. É isso aí, gente. Se gostar, não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!